Nota de esclarecimento Na sequência de falsas notícias veiculadas nos órgãos de comunicação social pela Rádio Despertar em particular notícias atentatórias ao meu bom nome venho declarar peremptoriamente que são simplesmente calúnias de colegas que visam o lugar de presidente da Casa CE sem respeito às normas estatutárias que determinam a eleição do presidente em Congresso os que estão comprovavelmente envolvidos nessa trama serão responsabilizados é do conhecimento público que em 2012 por minha livre vontade disponibilizei todos os recursos que permitiram o surgimento e a afirmação da Casa CE em quatro meses a Casa CE foi criada durante um mês em minhas instalações em Luanda a custo zero seis anos envolvidos desde então a Casa CE ainda não concluiu a devolução do empréstimo quem tem dívida é a Casa CE e não é pequena coisa neste momento todos os materiais de propaganda e publicidade da Casa CE estão armazenados em minhas instalações e os meios rolantes estacionados nas mesmas tudo grátis além disso ao longo dos anos sempre que a Casa CE ficou sem recursos fui sempre eu que estruturei empréstimos pontuais eu a bela palanga Chibucu Gouco nunca fui gestor da Casa CE o meu nome não consta de nenhuma conta bancária da Casa CE nunca movimentei dinheiros da Casa CE nunca recebi salário ou subsídio da Casa CE o gestor da Casa CE é o senhor Alberto André Muanza aqui presente e com quem podem falar que é vice-presidente do partido Pada a Pé do presidente Alexandre Sebastião André são eles os gestores da Casa CE a Casa CE é uma organização democrática e os órgãos da Casa CE são coletivos todas as decisões são tomadas de forma colegial com correspondente ata dos trabalhos e lista de presenças ninguém na Casa CE toma decisões unilaterais é lamentável que numa organização que representa a esperança de milhares de angolanos haja colegas ingratos e cuja postura é caracterizada pela mentira pela calúnia e pela maldade a Casa CE continuará a ser a força política voz dos sem voz e defensora dos mais desfavorecidos a todos os militantes simpatizantes e amigos da Casa CE recomendo vigilância serenidade mas muita firmeza os angolanos sabem que eu serei sempre um patriota convicto incorruptível e transparente como a água postura provada ao longo de décadas e em situações dramáticas da nossa história comum e todos que estão aqui testemunharão isso no ano 23 de maio de 2018 e aí e aí e aí e aí e aí o seu presidente não é lugar a produto tem que ver a conversa novamente a este assunto estou a falar com o secretário nacional da administração de finanças e patrimônio da Casa CE é para afirmar aqui perante os senhores jornalistas e os meus companheiros que no que toca os 15 milhões que estão a se referir não é verdade não é verdade porque as programações financeiras são feitas por mim como técnico e são aprovadas no Conselho Presidencial que nós todos fizemos parte depois de aprovado entra em execução não vão encontrar nenhuma programação financeira que conste 15 milhões de Kwanza para o benefício do senhor Abel Palancas na qualidade do presidente não existe nem tampouco nas suas deslocações pessoais se ele vem as finanças buscar um EOE isso não existe e garante eu como secretário nacional das finanças acima de tudo isso é que eu tenho para dizer muito obrigado